As riquezas celestes eu almejo o Senhor Os tesouros da terra têm pequeno valor Com fervor eu te rogo, ó eterno Deus meu Que conserves escrito o meu nome no céu O meu nome no céu Escreveste, Senhor, no teu livro da vida Por teu grande amor Que aventura sublime Que tesouro sem par Pois verei teu semblante Ouvirei teu falar O meu nome não risques Eu imploro, Senhor Entre os teus escolhidos Quero estar criado O meu nome no céu Escreveste, Senhor, no teu livro da vida Por teu grande amor Tu me predestinaste Para ser filho